Boa noite a todos, bem-vindos a mais um OP360 Live. Hoje o tema que nos traz cá vai ser um tema infelizmente ainda no decorrer do dia-a-dia, que é a Covid-19, mais propriamente dito, tive Covid-19 e agora? Vamos falar sobre o impacto que a doença tem em alguns sistemas do organismo e de que forma é que a fisioterapia pode ajudar a recuperar e o papel da fisioterapia na recuperação destes doentes. Para isso, a nossa convidada hoje vai ser a doutora Joana Ferraz, a nossa fisioterapeuta na OST é para umas 360, tem uma baixa experiência de trabalhar com doentes Covid-19, principalmente na Universidade de Cuidados Intensivos no Hospital Penafiel e vamos falar um pouco sobre o papel do fisioterapeuta nos doentes Covid-19, justamente no Covid-19 longo, na recuperação pós-Covid. Vamos então chamar aqui a doutora Joana a juntar-se a nós. Boa noite, Joana. Joana, estás-me a ouvir? Bruno? Olá, Rona. Estás-me a conseguir ouvir? Sim. Sim? Pronto, gostava que estava aqui a dizer, está connosco a doutora Joana. A doutora Joana é licenciada em fisioterapia, também formada em osteopatia, na área de fisioterapia, especialmente na área da fisioterapia respiratória, tem alguma formação na fisioterapia nos cuidados intensivos e fez uma formação também de osteopatia respiratória no doente Covid-19 na Unidade de Cuidados Intensivos, da Unidade de Cuidados Intensivos à autonomia funcional. Por isso, nada melhor do que a doutora Joana por falar-nos um pouco sobre a Covid-19 e o impacto que ela tem sobre o organismo, sobre a nossa saúde. Vamos começar mesmo por aí. Qual é que é… Ouvimos falar muitas coisas sobre as pessoas… O que as pessoas sentem quando têm… Quando são infectadas pela Covid-19, que não voltam a ser as mesmas, mesmo passado muitos meses. Qual é que é o verdadeiro impacto, que eu noto especialmente nas consultas do pós-Covid, assim, os principais parâmetros que vêes afetados na população? O que é que as pessoas reportam? Bom, Natália, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade que estamos a ter para explicar um bocadinho às pessoas a importância da fisioterapia no tratamento destes doentes, quer seja ainda quando estão em treinamento, quer após auto-hospitalar. Na realidade, já vamos quase com dois anos de pandemia, já sabemos mais algumas coisas do que se sabia inicialmente, que era tudo novo, tudo desconhecido, mas também ainda nos falta saber muito, ainda há muito para perceber, ainda não se sabe ao certo qual é realmente o impacto que a Covid-19 vai ter, quer a nível fisiológico, físico, psicológico dos doentes com Covid-19. Aquilo que sabemos certamente agora e que é contrário àquilo que se pensava inicialmente é que não é uma patologia unicamente respiratória, é uma patologia multissistémica, afeta vários sistemas, desde o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema metabólico, afeta vários sistemas e, portanto, a complexidade de doentes que nos chegam é muito grande, há um espectro muito grande de doentes, até porque reagem de maneira diferente, há várias manifestações de doença, de formas mais severas, aqueles que têm treinamentos mais prolongados, até aqueles que conseguem recuperar em casa de forma praticamente assintomática. Portanto, temos doentes com um comprometimento funcional muito grande nas atividades básicas de vida diária, temos outros que têm algum descondicionamento, alguma dificuldade, alguma fadiga nas atividades de vida diária e temos outros que referem que estão praticamente iguais, mas, na realidade, quando vamos avaliar, percebemos que há algumas alterações que também carecem de ser trabalhadas. Mas, como te disse, ainda há muito para estudar, ainda há muito para perceber, realmente a longo prazo, qual é o impacto que realmente a Covid vai ter na vida das pessoas. Aquilo que sabemos é que o processo de recuperação e de reabilitação destes doentes deve ser iniciado ainda durante o entrenamento hospitalar e deve continuar pós-auto-hospitalar e que é um processo longo. Também deve ser por isso... Sim, sim, disto isso. Então, vaso a dizer, ainda é preciso estudar muito, que embora já estamos quase a fazer dois anos de pandemia, ainda só se sabe muitas coisas do curto prazo, não sabemos qual é que vai ser o impacto do longo prazo, mas, se calhar, muitas dessas escolas que já começam a aparecer, que as pessoas podem vir a ter no longo prazo, se houver uma intervenção precoce, logo no momento de pós-Covid e ainda, no caso dos entrenamentos, logo em fase de entrenamento hospitalar, consegue-se calhar prevenir o aparecimento dessas escolas, pois a longo prazo e o impacto que a pandemia está a ter agora não vai ser depois repercutido ainda mais, de forma mais gravosa no futuro. Exatamente, sim. E isso é importante que as pessoas também percebam, é que a intervenção começa, ou deveria começar, idealmente, no ato de entrenamento. No caso das pessoas que não têm entrenamento, tem que haver uma orientação, quer pelos cuidados de saúde primários, nomeadamente os médicos de família, por exemplo, uma avaliação inicial, e caso não, tem que haja algum comprometimento, devem encaminhar os doentes. Agora, os doentes devem ser avaliados, devem ser acompanhados, porque aquilo que sabemos é que, a partir do momento em que um doente está enfeitado, quer seja assintomático, quer tenha uma manifestação grave da doença, vai apresentar repercussões, vai ter repercussões a nível funcional, da qualidade de vida. e, portanto, deve ser acompanhado. O processo, a duração do processo de recuperação, de reabilitação dos doentes, vai depender, é da gravidade, da manifestação da doença e dos sistemas que se afetam. Exatamente, sim. Não sei muito bem, queria que me explicasse um pouco, não sei como é que está, a nível de seguimento dos doentes pós-Covid, sabemos quem teve em treinamento, que normalmente já é esse, é reencaminhado para fazer recuperação, mas temos uma grande porcentagem, a maior porcentagem da população de doentes Covid, que tiveram recuperação em casa. Está a haver esse acompanhamento por parte dos médicos de família, de saberem como é que estão a ser, se as pessoas estão a sentir alguns efeitos pós-recuperação, ou é melhor ser as pessoas, caso sintam alguma coisa e se tiveram infectados pelo SARS-CoV-2, devem procurar elas a consulta médica, ou neste caso uma consulta de fisioterapia, para saber se aquele sintoma que estão a ter, é derivado ou não da infecção pelo SARS-CoV-2. Olha, então é assim, como tu acabei de explicar, a manifestação da doença varia muito, por isso temos doentes com grandes períodos de internamento e grandes estadias prolongadas em unidades de cuidados intensivos e depois temos outro oposto, que são doentes que praticam assintomáticas ou praticamente assintomáticos e que acabam de recuperar, acabam por recuperar em casa. E isso acaba por nos dar um espectro variado de doentes e aí podemos começar a agrupar os doentes e dividi-los por grupos. Mediante, quanto mais grave for a manifestação da doença, mais comprometimento funcional vai ter, mais dependentes vai-se ter, mais necessidade de uma intervenção, de uma vigilância apertada na recuperação esse doente vai ter. normalmente esses doentes com manifestações mais severas normalmente acabam por após a alta hospitalar acabam por ser reencaminhados ou para grandes centros de reabilitação, no caso do norte, centro, ou então acabam por grandes centros ou então acabam por ficarem em contexto depois hospitalar em contexto ambulatório nos serviços de medicina física e reabilitação e estamos a dar essa resposta. No caso dos outros doentes com manifestações mais leves ou assintomáticas, aí eu penso que as pessoas deve haver um acompanhamento por parte dos cuidados de saúde primários, mas os doentes também têm que ser um bocadinho ativos e responsabilizados pelo seu processo de recuperação. Portanto, se um doente que foi infectado e aquilo que nós ouvimos muitas vezes são os doentes que dizem eu não me sinto o mesmo, eu não tive sintomas, eu não precisei de entrenamento, não precisei de oxigênio, mas eu não sou o mesmo depois da infecção. Esse doente deve procurar ajuda. Se não tem um acompanhamento que acha que deveria ter, deve procurar um acompanhamento, uma consulta com o médico, com o médico, com o médico de família ou então, em último caso, deve-se dirigir a uma clínica, a um gabinete privado de fisioterapia e um fisioterapeuta avalia e se houver critério para iniciarmos depois de uma avaliação criteriosa, rigorosa, se houver critério de segurança para iniciarmos esse plano de reabilitação no gabinete inicia-se caso achemos que o doente necessita de uma avaliação mais complexa ou não é de uma avaliação por um médico que não me legítimo devemos encaminhar e ajudar o doente nesse processo de reabilitação. Mas o doente tem uma parte, uma parte, deve ser ativo no seu processo de reabilitação, tem que ser responsabilizado por isso também. Deve fazer parte desse processo. Não pode estar à espera que seja o médico a perguntar e a questionar para a pessoa se está tudo bem. Não, tem que dizer que não se sente bem, não se sente o mesmo, tem que explicar e tem que ver as opções que tem de tratamento. Obviamente um hospital não consegue dar resposta a todos os doentes e todos os doentes merecem a resposta e têm direito a essa resposta, não é? Porque a fisioterapia ajuda na recuperação ou na capacitação funcional dos doentes mas obviamente que os doentes são priorizados, há uma hierarquia, então aqueles que tiveram manifestações mais severas têm prioridade relativamente aos outros, não é? Que têm manifestações mais legeiras porque aí sabemos quanto mais severo foi a patologia, a infecção, maior vai ser o grau de comprometimento do doente e maior necessidade de monitorização e de apertada e rigorosa vai ter, portanto, há doentes que um ano ainda agora necessitam, não é? De oxigênio. Sim, ainda estão dependentes do oxigênio, portanto, necessitam de uma monitorização apertada. Obviamente esses doentes temos que ponderar e avaliar muito bem se têm critério de segurança para fazer um tratamento numa clínica ou num evento privado, quanto que outros doentes que sentem há uma despeneia, uma sensação de fadiga, de cansaço em algumas atividades, poderão, mas que não estão dependentes de oxigênio, que não tiveram ventilados, que não tiveram um treinamento prolongado, após uma avaliação criteriosa, poderão reunir condições para fazer tratamento num privado. em contexto clínica. Antes passamos à próxima pergunta, quem tiver alguma questão que queira colocar à doutora Joana, esteja à vontade, é só colocarem nos comentários abaixo que depois eu faria a pergunta à doutora Joana. Relativamente à parte da avaliação, há alguma forma das pessoas autoavaliarem para também perceber que há pouco há pessoas que até dizem que não sentem iguais, mas há umas que se calhar sentem que estão exatamente iguais, mas depois em alguma atividade mais específica ou quando se vai fazer uma avaliação mais criteriosa vê-se que há ali diferenças. Há alguma forma das pessoas conseguirem fazer quase uma autoavaliação pós-Covid para saberem se estão a necessitar ou não de algum tipo de procura ou de consulta? Aquilo que normalmente os doentes lhe referem e que notam diferença é em atividades de vida diária que antes da infecção conseguiam fazer de forma que era a sua atividade normal por um lance de escadas por exemplo uma caminhada conseguiriam fazer isso bem sem esforço ou sem grande sensação de esforço e agora notam que têm que parar que ficam mais cansados do que estavam aquela sensação de falta de ar alguns referem a algumas palpitações os doentes conseguem perceber a autoavaliação deles no fundo passa por uma comparação daquilo que eram antes para aquilo que estão agora e é por isso que muitos dizem que eu não tive grande foi leve foi uma doença leve mas eu não sou o mesmo até na fadiga muscular na fadiga muscular dos membros sim uma sensação de cansaço de dor pronto isso é comum pronto e é isso que leva muitas vezes também os doentes a procurarem ajuda e a procurarem alguma resposta é a comparação que eles têm daquilo que conseguiam fazer antes ou da sua performance nas atividades de vida diária antes da infecção para aquilo que eles conseguem fazer agora é nesse sentido e isso é transversal a qualquer facetária sim 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 isso inicialmente também pronto vimos que o grupo dos mais idosos acabou por ser mais afetado mas isso foi numa fase inicial também pelos próprios mecanismos fisiológicos associados ao emanecimento não está uma certa fragilidade uma sensência mas rapidamente percebemos que depois pessoas na casa dos 150 a 60 anos pelas comabilidades pelas patologias associadas que tinham também facilmente desenvolveram doença grave e muito mais até passou a ser esse grupo de maior risco comparativamente àquela fase inicial em que foram os mais velhos os mais idosos os mais afetados e também sabemos quanto maior o número de patologias associadas principalmente sobre uma patologia cardiovascular uma patologia metabólica os diabéticos a probabilidade de desenvolver doença grave é maior é maior mesmo em casos de pessoas também que reportam facilmente é em casos mesmo de pessoas jovens que praticam desporto que depois de uma infecção pela covid-19 acabam por reportar que demoram muito tempo até conseguir recuperar a forma física o descondicionamento é muito grande isso é muito grande situações dessas em clínica reportarem isso mesmo mesmo pessoas jovens de 20 20 e poucos anos eu já tive há 6 meses e ainda não consegui recuperar a minha capacidade física só mesmo agora lentamente é que estou a conseguir recuperar por exemplo e isso é esse sinal de alerta que as pessoas devem procurar ajuda sim aquilo que também estamos a ver agora é que há pessoas que recuperam da fase aguda da infecção e depois desenvolvem sintomas ou mantêm os sintomas mesmo após a infecção por covid e muitas vezes mantêm esses sintomas por longos períodos de tempos já passou a fase da infecção e as pessoas continuam a desenvolver esses sintomas e isso acontece independentemente da faixa etária independentemente da pessoa ter desenvolvido doença grave ou doença leve e em crianças também é preciso as pessoas estarem muito atentas e não desvalorizarem porque já percebemos que isto não é uma gripez e é mais forte não é só uma economia é uma doença multissistémica que tem grandes complicações grande comprometimento funcional e ainda não se sabe os efeitos a longo prazo que as repercussões a implicação funcional que a doença vai ter a longo prazo portanto ainda estamos Mesmo as crianças havia aquele que ficou muito escrito muitas vezes aquele síndrome de Kavazaki que estava associado muitas vezes à infecção pela covid-19 que ainda não está bem estudado a relação entre os dois mas que são síndromes que às vezes podem deixar escuelas a curto médio prazo nas crianças e isso também é preciso ser vigiado e ser intervencionado sim acho que o importante aqui é as pessoas perceberem que não podem desvalorizar não deveriam se teve uma infecção convém pelo menos ou deveriam pelo menos ter uma consulta de avaliação fazer exames de avaliação para ver uma avaliação pulmonar por exemplo para perceber o estado do comum muitas vezes não têm sintomas mas os nossos estragos estão lá e podem não ter sintomas ou repercussões implicações funcionais a curto prazo mas se calhar a médio e longo prazo vão perceber que se calhar deveriam ter ajudas sim é importante as pessoas serem ativas e serem responsáveis no seu processo de recuperação acho que isso é o mais importante em relação à fisioterapia mais especificamente qual é que é o papel do fisioterapeuta nós sabemos que o fisioterapeuta pode e deve intervir mesmo na Unidade de Cuidados Intensivos têm um papel muito importante nessa fase que muitas vezes as pessoas desconhecem e às vezes um experimento não é só as pessoas que desconhecem mas para além dessa parte da intervenção se queres falar um pouco também da intervenção do fisioterapeuta nos cuidados intensivos que podemos também abordar um pouco para além disso qual é que é o papel do fisioterapeuta e como é que ele intervém e qual é a importância da fisioterapia neste tipo de casos como disse a fisioterapia nós devemos idealmente deveríamos intervir desde 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 da fase de treinamento a partir do momento em que o doente tem critérios de segurança para que o façamos quer seja um doente crítico quer seja um doente em enfermaria o fisioterapeuta deve intervir de forma a potenciar a capacidade funcional de reabilitação respiratória dos doentes a partir do momento em que o doente tem alto hospitalar o fisioterapeuta tem um papel também muito importante como já te referi como vários profissionais porque isto é uma doença multisistémica portanto a equipa deve ser multidisciplinar uma equipa de recuperação do doente de covid-19 tem que ser obrigatoriamente multidisciplinar e o fisioterapeuta tem obrigatoriamente que fazer parte dessa equipa e temos que ter uma avaliação muito criteriosa no sentido de perceber o estado pulmonar do doente a sintomatologia como é que está a dispeneia como é que está a força muscular as ambas virtudes equilíbrio como é que está a musculatura respiratória temos que ter uma avaliação muito criteriosa de forma a conseguirmos criar um programa de reabilitação adequado e ajustado àquele paciente porque como te disse o leque é tão grande a variedade de expressões de doença é tão grande que nós temos um espectro de doentes muito grande muito heterogêneo portanto a intervenção tem que ser dirigida e ajustada àquele paciente tem que ser baseada na melhor evidência que temos até agora e tem que ser sempre monitorizada de forma a ser segura para o doente e segura para nós também uma salvaguarda para aquilo que estamos a fazer principalmente se o fazemos fora do contexto hospitalar também porque a retaguarda é menor é menor portanto temos que ser muito criteriosos no momento da avaliação muito rigorosos naquilo que avaliamos e no plano da intervenção que tratamos e ter sempre presente que o doente temos que monitorizar sempre a doença cardíaca a sensação de espneia isso tem que estar sempre presente que é uma salvaguarda é uma segurança é a segurança da nossa intervenção é aquilo que nos diz que estamos dentro do parâmetro dos limites de segurança do intervalo de segurança e pelo doente também e hoje em dia já há meios de conseguir fazer esse tipo de avaliação de acompanhamento quando há coisas muito mais em contexto de gabinete muito mais seguras mas se tivermos um doente que desatura ao mínimo esforço para níveis preocupantes lá está é daqueles que não tem critério para estar fazendo tratamento em clínica por isso é que os doentes normalmente são 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 colocados são agrupados em patamares não é? Há aqueles os doentes que desenvolveram como já disse uma forma grave e severa com longos períodos de entrenamento de estadias prolongadas em unidades de cuidados intensivos e que há a data de alta hospitalar muitos vão traqueostomizados e um doente traqueostomizado é um doente que possivelmente vai com ventilação invasiva que ainda está dependente de um ventilador domiciliário mas ainda tem uma ventilação invasiva portanto e é uma porta de entrada direta para micro-organismos não é? e possivelmente as infecções são doentes que têm alguma dificuldade em termos alimentares vão ser doentes que requerem outro tipo de intervenção muitos ainda têm um suporte necessitam de suporte de oxigênio 24 horas por dia portanto esse tipo de doentes normalmente não chega nem pode nem tem critério para ser tratado em contexto de clínica ou de ambiente privado esse tipo de doentes tem que ser acompanhado em meio hospitalar porque são doentes com muitos deles com sensação de dispneia em recuo em ambiente hospitalar ou aqueles centros de recuperação especializados sim tem aquele apoio médico e clínico por trás que faz caso haja alguma coisa que conseguem também minimizar mas é que falámos muito de intervenção em clínica e hospital mas dá-se uma salvaguarda também para a parte de contexto domiciliário que também acaba por na alunos aquela transferência entre o hospital e a clínica acaba por ser mais bonita porque a pessoa ainda não está com capacidade para se deslocar para se deslocar exatamente há doentes que pela sua condição pela sua dependência muitos deles não têm sequer condições de sair do município ou muitos deles chegam-nos ao hospital já estavam institucionalizados e depois à data hospitalar regressam à instituição onde estão e tem que haver uma retaguarda que assegura as condições de segurança do doente nós aqui falámos desculpa eu estava a concluir que era para passar aqui depois para uma pergunta era é precisamente isso o importante existe uma rede de respostas muito muito variada desde os grandes centros de 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 reabilitação ao contexto hospitalar às clínicas clínicas de medicina física e reabilitação aos gabinetes privados ao domicílio a rede de resposta é grande aquilo que temos que ter sempre presente é assegurar as condições de segurança do doente basear a intervenção na melhor evidência disponível até o momento e ter sempre presente a monitorização dos critérios de segurança para a intervenção e saber quando parar não é há critérios que temos que ter presente caso o doente apresente nós sabermos que temos que interromper a intervenção pronto isso é fundamental Tínhamos aqui uma questão nós temos estado a falar muito da recuperação mais da parte respiratória e da reeducação ao esforço temos aqui uma questão também interessante com a certeza que a tua resposta vai ser que ainda não há estudos suficientes mas o Fábio que pergunta se tem existido muitos casos de doenças autoimunas o género do que lembra a repós-covid mas está é um bocado a dizer a covid-19 é uma doença muito sistémica e afeta inicia-se pelo sistema respiratório mas repercute sem vários sistemas portanto se há muitos ou poucos não sei a resposta a isso mas pode acontecer mas lá está mesmo nos casos pode acontecer já estão descritos alguns do Guilhain Bahrein lá está muito ou poucos isso hoje em dia também é muito difícil de saber porque é uma coisa que está em constante mudança mas nesse tipo de casos alguns deles acabam quase também na maior parte da fisioterapia se tem uma intervenção quase na parte como se fosse uma intervenção num caso neurológico numa fase inicial sim o doente deve ser visto exato o doente deve ser visto como um todo o doente é visto como um todo não podes não podes só na parte respiratória porque podemos ter repercussões que quer a parte musculoescolética o doente acalmado está muito tempo na mesma posição pode ter ganhar algumas atrações musculoescoléticas também importantes também têm ser trabalhadas não é só associa muito a recuperação pós-covid só àquela capacidade funcional das tarefas do dia-a-dia mas há muitas coisas que podem ter acontecido e que é importante o fisioterapia intervir precocemente isto daí a importância logo na unidade de cuidados intensivos para evitar o aparecimento de deformações para manter alguma mobilização do doente para que a parte funcional do doente seja o melhor possível por isso lá está o nosso papel como fisioterapeutas é avaliar avaliar o todo independentemente do que é que pode aparecer porque agora vai desaparecer muita coisa estamos naquela fase que o número de população com covid é muito grande vai aparecer muita coisa em clínica e em hospital é muito grande e o espectro é muito variado porque vai desde infelizmente o número de crianças não é comparável aos dos adultos mas há crianças que também afetadas portanto o espectro de idades é muito variado as manifestações da doença são muito variadas as escuelas são muito variadas portanto o doente tem que ser avaliado como um todo de forma criteriosa e os planos de recuperação de reabilitação têm que ser ajustados e adaptados ao paciente que temos não há receitas não há não há chapa 24 não são todos iguais as manifestações não são as mesmas mas implica as repercussões não vão ser as mesmas portanto a intervenção não vai ser a mesma não é igual para todos é ajustada e direcionada ao paciente estamos já a concluir se há mais alguma pergunta se não vou pedir só para que deixe então uma última dica ou última mensagem para quem está a ouvir um último conselho para quem teve a ouvir ou quem pode vir até depois se vai recuperar porque isto é uma situação que estamos ninguém está livre mesmo quando todos nos cuidar passando mais para uma fase endémica por isso vamos passar quase de uma fase em que estamos todos sempre sujeitos a isso o regresso à normalidade o último conselho para quem nos está a ouvir o que é que devem fazer o que é que devem ter atenção e lá está estamos sempre dispostos para os ajudar exatamente pronto aquilo que eu queria dizer é que independentemente da forma ou da gravidade da doença da manifestação da doença o papel do fisioterapeuta tem um papel muito importante na reabilitação destes doentes a quem é que se destina essa reabilitação a todos a todos o local onde essa reabilitação vai ser feita essa recuperação vai ser feita depende do estado do doente da condição do doente à data da auto hospitalar porque é que todos têm direito porque a evidência nos diz isso porque a evidência temos evidência suficiente que suporte e que sustenta a nossa intervenção o que é e o que vamos fazer depende da avaliação que fizermos do nosso doente sabemos que vamos ter uma intervenção baseada suportada pela evidência e ajustada ao paciente que temos e por quem é que vamos fazer por uma equipa multidisciplinar e no que diz respeito à recuperação funcional ou a reabilitação funcional de um bioterapêutico Exatamente a recuperação de um doente de covid deve ser feita por uma equipa multidisciplinar porque as implicações da doença são a vários níveis não é só físico não é só respiratório também é preciso há doentes que durante o período de entrenamento perdem muito peso e se perdem muito peso isso diz-nos à partida que é a perda de massa muscular portanto há um doente que necessita por exemplo de um acompanhamento nutricional adequado portanto a gente sabe que um doente bem nutrido é um doente que se recupera melhor percebes há doentes que têm stress pós-traumático pós-entrenamento portanto se calhar são doentes que têm que ter um acompanhamento psicológico não é para ultrapassar essa barreira portanto a intervenção tem que ser feita por uma equipa multidisciplinar da qual nós fisioterapeutas devemos fazer parte e ela está aí essa mensagem todos têm direito há vários sítios onde se pode fazer o porquê de fazer porque a evidência assim me diz e temos a estar sustentada portanto os doentes ou que sejam encaminhados ou que procurem eles perceber o que é que não está o que é que não está bem o porquê de não se sentirem os mesmos têm que procurar uma resposta têm que ser ativos no processo de recuperação é o mais importante e já garantia as pessoas lá está que querem que o contexto hospitalar que é a única que há segurança e que estão seguros e que estão a fazer lá estão nas clínicas se houver uma equipa multidisciplinar e que a pessoa não tenha que andar a saltar de clínica em clínica sem que a própria equipa já tiver várias valências é sempre uma mais-valia não temos mais perguntas obrigado Joana por este agradecer esta importância do papel de vos terapeuta na recuperação pós-covid quem teve covid e precisar de ajuda já sabe que pode encontrar a doutora Joana na clínica da osteopreformance também onde temos uma equipa multidisciplinar com as várias valências para vos ajudar para vos avaliar por isso não fiquem sem ajuda procurem procurem a nossa ajuda ou ajuda de um profissional médico tem que procurar ajuda não ficar sem isso é mais importante deixar prolongar muito sentirem-se diferentes e deixar prolongar obrigado Joana mais uma vez fiquem atentos às nossas redes porque brevemente vamos ter também mais novidades vamos ter mais mais lives e vamos ter mais novidades no início do próximo ano para vocês espero que gostem até lá protejam-se bom Natal boas entradas e fiquem bem fiquem bem obrigada tchau tchau tchau